Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está assentado À direita de Deus Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver Para sempre Céu Lindo céu É o lugar Que o meu Deus preparou Para mim Céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Adorando ao Senhor Maravilhoso céu Maravilhoso céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Maravilhoso céu Por sobre as nuvens Maravilhoso céu É o lugar Maravilhoso céu Onde com os anjos Maravilhoso céu Maravilhoso céu Maravilhoso céu Maravilhoso céu Céu, lindo céu É o lugar onde eu quero viver Pra sempre Céu, lindo céu É o lugar que o meu Deus preparou Preparou pra mim Céu, lindo céu Onde com os anjos eu cantarei Adorando ao Senhor Onde com os anjos eu cantarei Onde com os anjos eu cantarei Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico Mas te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Se os bons combates eu não combater Minha coroa Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus danos Isso é parte de uma carreira De cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Nun, não se para de lutar Veja com Deus Não se para de lutar Nós somos de Jesus E não se para de lutar Não se para de lutar Eu quero amar Amém. 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 Te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida Deus transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu, um olhar pra te dar Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo